Olá galera, ligado no YouTube e também no Elétrica Racional, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje vamos utilizar o CAD SIMUL para fazer simulação de instalações elétricas. Na videoaula de hoje nós vamos simular um ponto de luz comandado por interruptor de parede, um ponto de luz comandado por dois interruptores paralelos e uma campainha comandada por interruptor de pulso. Vamos fazer a simulação do funcionamento desses dispositivos, vamos fazer os diagramas multifilares e unifilares e também gerar o PDF destes três sistemas em uma única folha. Como dito anteriormente o CAD SIMUL é um software específico para condos elétricos, mas que com um pouquinho de criatividade nós conseguimos também utilizá-lo para instalações elétricas. Vamos ver como ficou pessoal? Então observem aqui que no CAD SIMUL foi desenvolvido um ponto de luz comandado por interruptor simples, um ponto de luz com interruptor paralelo e uma campainha com interruptor de pulso. Vamos ver como que ficaria o funcionamento desses elementos? Observem aqui, aperto o play, armos desjuntores, olha que legal, a lâmpada do paralelo já acendeu, interruptor simples, acendeu a lâmpada, interruptor simples, apagou a lâmpada, entrei, apaguei a luz ou acendi a luz, apago do outro lado, é o famoso interruptor paralelo. E a campainha pessoal, como que ficou? Olha lá, simulando, muito bem. Pessoal, para ligar um ponto de luz comandado por interruptor simples de parede, nós precisamos de um condutor fase, que vai entrar no disjuntor, sai do disjuntor até o interruptor, ainda como condutor fase. A partir do momento que ele sai do interruptor até a lâmpada, ele é o condutor retorno, e já o condutor neutro vai direto para a lâmpada. Em interruptor paralelo, chega uma fase no disjuntor, sai do disjuntor e entra no borne central do interruptor paralelo. Das extremidades saem dois retornos, que se conectam às extremidades do interruptor paralelo. Do centro do interruptor paralelo, sai o retorno que vai para a lâmpada, e o condutor neutro direto na lâmpada. Já a campainha com o interruptor de pulso, sai o condutor fase, entra no disjuntor, sai do disjuntor até a entrada do interruptor de pulso, saindo do interruptor de pulso até a campainha, condutor retorno e neutro direto na campainha. Beleza, pessoal? Pessoal, seu ponto de luz comandado por interruptor simples, seu ponto de luz comandado por interruptor paralelo e sua campainha. Por hoje é só. Até a próxima videoaula com mais conteúdo de instalações elétricas e comandos elétricos. Valeu, gente! Forte abraço, deixa o like e se inscreve no canal. Tchau! 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 Tchau!